Bem, pessoal, eu vou explicar pra vocês agora sobre os tumores do crânio. Quais são os tumores mais comuns que dão nessa região? Quando a gente vai falar do crânio, a gente vai falar dessa parte óssea, que de um modo geral é palpável. Então a grande maioria dos tumores que atingem essa região do crânio são tumores ósseos do tipo osteoma. Então osteoma é disparadamente o tumor mais comum que a gente neurocirurgião trata nessa região do crânio. Claro que existem alguns tumores que acontecem também nessa região, o mais raro, mas pode acontecer, que envolvem as metástases. A metástase, teoricamente, pode ir pra qualquer lugar, inclusive para o crânio. Então muitas vezes essas células de qualquer tipo de órgão, mama, próstata, elas podem migrar e podem chegar realmente nessa região do crânio. Claro que vai depender do tipo do tumor. Deu exemplo de próstata, mas a próstata é muito mais comum ir pra parte óssea da coluna. Mas hipoteticamente, qualquer tipo de tumor pode pegar corrente sanguínea ou vasos linfáticos e migrar, inclusive pro crânio. Eu gosto de falar isso porque às vezes a gente vê melanoma, a gente vê tumor de pulmão dando nessa região e o paciente que já sabe que tem um câncer, ele fica muito preocupado e chega pra gente pra gente fazer essa cirurgia de retirada do tumor. Claro que pode acontecer também no cérebro, mas no crânio também pode acontecer. Além disso, tem tumores que são tumores benignos, que também pode dar nessa região, não só o osteoma. Então tem o condroma, tem um monte de tumor, tumores também malignos, condossarcoma e outros que dão nessa região do crânio. A gente só tem certeza absoluta que tipo de tumor se trata na hora que você faz a retirada, faz a crâniootomia, tira esse uso, o batologista vai olhar no microscópio e dá certeza pra você que tipo de tumor trata. Normalmente, essa é a fase mais difícil do paciente descobrir o tumor, o médico vai começar a fazer investigação, fazer exame pra ter certeza do que se trata, até que chega o momento da gente indicar a cirurgia e essa cirurgia é retirada. Vai depender a indicação do tamanho do tumor, taxa de crescimento do tumor, localização e claro, a condição clínica do paciente. Costuma ser uma cirurgia tranquila de ser feita, ou seja, poucas intercorrências costumam acontecer, porque é uma lesão superficial, então não costuma dar muita hemorragia, risco que tenha risco de infecção, risco da própria anestesia ou qualquer tipo de procedimento cirúrgico, a gente retira essa lesão, abre a pele, retira a lesão, fecha, muitas vezes precisa fazer uma cranioplastia pra fechar esse buraco que a gente tirou, que era onde estava a lesão, mandou pro patologista, depois da cranioplastia fecha a pele, o paciente vai pra sala da recuperação anestésica. Tando tudo ok, costuma passar um, dois dias no máximo e é liberado, claro que depende da condição clínica, tamanho de tumor, tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, tem muitos tipos de tumores do crânio, tô falando os principais aqui pra vocês.